Música Diretora Executiva do Fórum de Organização Não-Governamental Timor-Leste, Valentim da Costa Pinto, declara Governo no Parlamento Nacional, se ela discute lei pensão vitalícia, tamba lei refere-se a benefício bacira. Música Diretora explica que o deputado Sira tem que ir a um consenso, mas é a realidade que o deputado Sira discute mais que o mandato quinta legislatura basic remata. Música 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 Música